Fala galera, Nilson Master Drive, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem Pessoal, sempre falo que se tiver uma novidade eu estou aí trazendo e mostrando para vocês E olhem a novidade de hoje Não é qualquer coisa não Para quem gosta e conhece, olha que máquina Nada mais, nada menos que uma cabine S Motorização 560 Montado no 6x2 Você está doido motorista? É galera, um 560 no 6x2 Com muito equipamento, muito equipamento Tem muito equipamento essa máquina E eu vou estar mostrando para vocês agora Todos esses equipamentos Olha, começar por essa capa de lanterna aqui Pintada na cor do veículo Olha que linda que ficou Até que mostrar que não tem o diferencial aqui Você está doido Aí será que anda, hein pessoal? Bom, um spoilerzinho, né? Vai, vai para uma carga rápida Vai para um verdureiro É mole? Olha as rodas em alumínio polido O defletor lateral aqui Que é a aerodinâmica, né? Olha, está com arla de 123 litros Motorização aí 560 com 2800 Nm torque A caixa G33, né? Com retarder Eu vejo que tem retarder aqui já Climatizador de fábrica Aqui conta com 3 freios auxiliares, né? Que é o nosso freio de escape, né? O CRB Que é o freio de compreensão ali E o retarder E olha o nosso full aqui, né? O otimizador aqui do combustível Nossa, o cabine S é diferenciado, né pessoal? Olha só Caramba, essa cabine Algumas pessoas que não conhecem muito da cabine, né? Do scanner Muitas vezes vê um scanner desse aqui E olha e fala Rapaz, esse scanner está diferente Esse scanner está grande E olha só o tamanho dessa cabine É porque é um cabine S Esse cabine S Ele chega a ser maior Que o concorrente, né? Olha que top essa cabine Então está montado aqui Os farol auxiliar no meio da grade No teto Olha o quebra-sol O quebra-sol dá uma diferença, né pessoal? Para quem é das antigas aí Acostumado com quebra-sol É outra história Ih, essa amarela é muito linda, hein? Depois eu vou ver qual amarela é esse aqui direitinho Não estou lembrado se é o Savana Ou se é outro Eu vou dar uma olhada e vou falar para vocês Olha esse aqui, ó Ele tem um bagageiro na parte de baixo Aqui também dos dois lados E todos bem equipados Com luz, tudo Então tem nessa parte de baixo E tem na parte de cima O ferramental, né? Com a luzinha e tudo Tá muito show, viu? Ó, dos dois lados tem Esse suporte embaixo aqui Olha aí Quatro escadas Piso plano Isso aqui dá para azulejar ele E olha o banco prime, pessoal Banco prime É o banco, né? Olha que lindo Volante em D Revestido em couro Esse aqui tem todos os acabamentos Aqui, ó Cromadinho de lado Em volta aqui do painel Ar-condicionado digital Os comandos Bloqueio Controle de tração Levanta o eixo Transferência Saída de faixa Frenagem ativa Auxílio em rampa Tomada de força As luzes da cabine O multimídia A tela de 7 polegadas Ó, aqui tem os controles Dos dois retrovisores auxiliares O da frente e o lateral Que são esses aqui, ó Bem completo, hein? Acendimento automático A nossa cortininha top aqui Os porta-treco aqui em cima E olha, o piso plano é demais, né? Não, olha Que show que fica, né? O cabine S Olha para me encostar no teto Que demais, hein? Aqui é vida Os bagageiros aqui na frente O maleiro atrás E olhem aqui dentro do maleiro, pessoal Alto-falante de grave Subwoofer Esse carro tem um som extraordinário Os porta-treco aqui Uma luzinha Ó, o alto-falante aí Que demais, hein? Aqui nós temos Uma gaveta E aquela nossa geladeira Olha o tamanho dessa geladeira Essa geladeira é um refrigerador Na verdade, né? Não é uma geladeira É um refrigerador Que show Já vejo aqui que tem bluetooth Tá muito linda a máquina, né? Olha aqui Uma mesinha aí Para a gente Usar o computador Ou mesmo almoçar Ou jantar Que demais, hein? O painel aqui, ó Não é aquele plástico duro É macio, ó Olha Que demais Os alto-falantes aqui, ó De voz Máquina muito linda Bom, queria ela estar mostrando Para vocês Essa máquina Eu sempre falo, né? Sempre que tem uma novidade Eu gosto de estar Trazendo para vocês E mostrando E essa aqui Não podia deixar, né? Esse caminhão Está muito bem montado E... E vai por seis por dois, né? Para uma carretinha Três eixos Ou dois eixos, né? Vai saber O pessoal Verdura Não se pode duvidar, né? Que uma máquina dessa Como está sobrando muito Geralmente o cara comprou Para fazer uma propaganda Da empresa Porque tem 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 bala na agulha, né? Então Não é de se duvidar Que põe uma carretinha Dois eixos nele, né? Que vai ficar lindo Vai, né? Pessoal Então Vamos mostrar mais uma vez Por fora Olha O scanner é bom É isso, né? Você Você vê a escada Para você descer Olha lá Eu vou descer, ó A segurança Para descer, né? Então Dá todo o suporte Para o motorista, hein? Para descer do veículo, né? Olha que linda No amarelo Eu vou pôr na descrição aí Que amarelo é esse? Que ficou muito linda Há muito tempo Não chegava uma cor dessa aqui Com as rodas em alumínio aí Ficou demais Defletor baixo, né? Lógico Que é uma cabine dessa altura Tem que ser um defletor baixo Senão Não passa em qualquer lugar, hein? Show, né? Isso aí, pessoal Grande abraço a todos Sempre que tiver uma novidade Eu estou aí trazendo para vocês Darem uma olhada Beleza? Tamo junto Com Deus Vamos lá Se inscreva no canal.